Olá, senhor diretores, como vocês estão? Eu desejo que todos estejam muito bem nessa roda louca que se tornou a nossa vida. Mais uma vez estamos aqui para conversar com vocês sobre o MMR, a reunião de N3, conforme a previsão do calendário da Seduc. Então, esse vídeo, ele traz uma breve explicação sobre cada um dos slides, para que nós possamos fazer a N3, e a partir da N3 de vocês, a N2 da diretoria de ensino. Bom, é mais uma vez uma reunião sem resultados nesse momento. Nós sabemos que para que hajam os sinalizadores, seria necessário que estivéssemos em tempos normais, sem esses tempos de pandemia, que as avaliações de aprendizagem e processo fossem realizadas na escola, mas nesses tempos que vivemos, muitas mudanças ocorreram, e essa é uma delas. Então, deverão, conforme vocês já sabem, ocorrer eventualmente, e seguir os slides que nós estaremos trabalhando ao longo dessa conversa. Garantir a presença de todos os envolvidos, o Ailton vai retomar um pouco essa questão do comitê com vocês. Não esquecer de fazer os registros e das listas de presença, que ao longo dessa conversa vai ser novamente tocado, novamente orientado, e também os documentos escritos foram enviados, estarão sendo enviados para a escola, ainda ao longo desse dia, mas tardar na próxima segunda-feira. O que vai acontecer nessa N3? Nós vamos trabalhar novamente com o painel de netas, que a gente não pode esquecer que, embora estejamos na pandemia, que todas as questões estejam acontecendo de uma forma diferente, os professores e todo o esforço que está sendo feito pela escola nesse momento, tem um foco muito ligado à aprendizagem do aluno. Nós discutimos na reunião do mês passado formas de engajamento, a gente sabe de todas as dificuldades da comunidade escolar, a gente sabe que as nossas escolas são ímpares, e cada um de vocês tem se desdobrado junto à equipe de vocês, para garantir o acesso do aluno ao conteúdo sendo trabalhado pelos professores, que está sendo trabalhado pelos professores, e a gente sabe também de todas as dificuldades, se a gente tinha no movimento ao vivo a dificuldade de participação familiar, a gente teve ganhos a partir da pandemia, mas a gente ainda tem muitas coisas para serem conquistadas com relação à participação efetiva dos pais e ao incentivo do estudo. A gente sabe que na N3 do bimestre passado, a grande discussão foi justamente como engajar os alunos, o que fazer, a busca ativa, o que fazer para que esses alunos retornem à escola. Bom, nessa N3, nós temos o painel de metas, nós vamos conversar um pouquinho sobre ações complementares e corretivas, caso a escola as tenha feito, nós vamos falar mais uma vez de engajamento escolar, acolhimento, porque a gente está começando um processo de preparação para o retorno às aulas, a partir das condições sanitárias favoráveis. Então, isso é pauta de discussão da nossa dirigente com vocês, então a gente não vai tocar nesse assunto aqui, porque a gente não sabe o que virá, a gente sabe que as coisas estão para acontecer, e a gente precisa se preparar. E as necessidades de apoio que vocês têm da diretoria de ensino e o painel de gestão à vista. Então, a gente vai, ao longo desse processo, discorrer sobre isso. Eu vou passar a palavra para o Ayrton, que vai começar a trabalhar com vocês os slides, as sequências de slides. Obrigado. Pessoal, bom, eu vou falar bom dia, nós estamos gravando na sexta-feira de manhã, hoje é sexta-feira, 7 de agosto, então, para vocês terem noção de algumas coisas que eu falo, talvez eu diga assim, vai ser enviado à tarde, então saibam que nós estamos gravando na sexta-feira no período da manhã. Bom, como a Cláudia colocou, essa reunião de N3, ela precisa acontecer na semana que vem, entre os dias 10, segunda-feira, e 14 de agosto, sexta-feira. Como já foi combinado com vocês na reunião do primeiro bimestre, por favor, converse com o supervisor de ensino da unidade escolar, para vocês ajustarem a melhor data e o melhor horário e a melhor forma dessa reunião acontecer. Como a Cláudia já fez, ela é uma reunião que precisa acontecer de forma virtual, não é para reunir o pessoal na escola no presencial para isso, virtual, tá? Esse modelo de PowerPoint, que a gente vai passar slide por slide, que não está muito diferente do slide da reunião de N1 do primeiro bimestre, tem uma informação que será encaminhada no boletim de hoje, com o link do Google Drive, com esse modelo de PowerPoint, com um tutorial que explica slide por slide, como preencher esse PowerPoint, e nós vamos fazer aqui também uma fala sobre. Nesse mesmo link, tem aquele tutorial do primeiro bimestre, falando como extrair uma lista de presença do Teams, e também nós colocamos lá que a secretaria disponibilizou um vídeo também, de como tirar também uma planilha, uma planilha Excel com lista de presença do Teams também. Então, tem essas várias possibilidades, tudo vai nessa informação de hoje à tarde, tá? Esse PowerPoint que a gente vai trabalhar agora um pouquinho, que é o que vocês vão utilizar na reunião de N3, ele deve ser preenchido pelo diretor, por vocês da unidade escolar, e ele deve ser devolvido para o supervisor de ensino, no e-mail institucional do supervisor de ensino, até as 12 horas do dia 14 de agosto, sexta-feira, tá? Porque depois a gente tem que tomar todas as providências para a realização da N2 aqui na diretoria de ensino, e o tempo está um pouco curto. Ok? Feito isso, então vamos para os slides. Esse primeiro slide, vocês vão ver que não tem muita diferença, a capinha dele, primeira coisa, o nome da escola, a data de realização dessa reunião, se é dia 10, 11, 12, 13 ou 14 de agosto, qual plataforma vocês estão utilizando, Teams, Meet e outras plataformas tecnológicas, e o número de participantes. Muito importante, como a Cláudia colocou, envolver o maior número possível de pessoas da escola, não só o comitê, professores, funcionários, alunos, se possível, pais, tá? Então, envolver o maior número possível de alunos. Ok? Este segundo slide nada a preencher, só fala do painel de metas, e aí nós temos o painel de metas. É o mesmo slide do primeiro de mestre. Vocês podem até resgatar o arquivo do primeiro bimestre, dar um CTRL-C, CTRL-V e trazer ele para cá, tá? Mas se vocês quiserem preencher, é bem simples. Na coluna azul, que fala do resultado 2019, são os resultados do IDESP e seus desdobramentos, tá? Lá do ano de 2019. Onde você encontra isso? Na plataforma Foco Aprendizagem. No primeiro bimestre, eu recebi várias ligações das pessoas tentando tirar esse resultado do site do IDESP. No site do IDESP, no boletim, é mais complicado. Peguem esses números na plataforma Foco Aprendizagem. Lá o resultado 2019 já está bem claro. Na hora que você entra em Resultados Educacionais e IDESP 2019, você tem lá por segmento, caso a tua escola atenda mais de um segmento, o número, o valor do indicador de desempenho, multiplicado pelo fluxo, e embaixo, o IDESP 2019. Então, aí é só preencher nessa coluna em azul. Se você tem só anos iniciais, preenche só anos iniciais. Se eu tenho tudo, preencho tudo. Tem também, nós estamos gravando, tocou o telefone. Então, vamos lá. E aí, a meta 2020. A meta 2020, que é essa coluninha laranja, onde está escrito meta 2020, vocês não façam nada. Não é para apagar a palavra meta 2020 e colocar o número ali. É para colocar no quadradinho que está ao lado. Então, é um número decimal da meta 2020, que onde eu encontro? Também na plataforma Foco Aprendizagem, lá na sede, no simulador. Então, eu entro no simulador e lá está a minha meta, no gráfico, lá do IDESP, está a meta 2020. Ok? Depois, a gente tem o Acompanhando os Planos de Melhoria. E aí, como a Cláudia já colocou, eu tenho dois slides na sequência, um slide para falar de ações complementares e um slide para falar de ações corretivas. Nós estamos, nesse momento, ímpar, vamos dizer assim, de distanciamento, de pandemia, de educação remota. Mas, o secretário, em uma das suas lives, e a gente já reforçou aqui nessas nossas conversas, ele suspendeu, ele não colocou mais como obrigatório, mas fica assim como opcional, o preenchimento do plano no sistema. Mas, os planos, a gente já fez essa conversa com vocês em outros momentos, o que pode ser realizado, da maneira como nós estamos nesse momento, pode e deve ser feito. E se a escola propôs alguma ação complementar, neste momento, ela pode lançar essa ação complementar aqui. Aí, então, ela só vai preencher. Qual a ação complementar? É descrever a ação complementar com o verbo correto, tudo de acordo com como está lá na sede. Qual que é o indicador de impacto? Se é baixo, médio ou alto? O nome do responsável, não é a função, e sim o nome, e o prazo dessa ação complementar. Aí, eu não propus, a minha escola, a nossa escola, não propôs nenhuma ação complementar. Então, não precisa preencher esse slide. Mesma coisa para esse slide, que aí é a respeito de ação corretiva para fluxo. Porque, como a gente, a AP, ela está sendo só mais uma avaliação de caráter diagnóstico, não está sendo gerado sinalizadores, então, a gente não tem os sinalizadores de processo, os indicadores, não tem os desvios. Então, a questão que eles estão perguntando aqui é, se a escola, neste momento de pandemia, que nós estamos querendo saber, está executando alguma ação corretiva relacionada a fluxo. Se vocês têm, coloquem aqui essa ação. Se não têm nenhuma ação corretiva relacionada a fluxo, muito bem, só deixar o slide em branco também. Alguma consideração em relação a isso, Cláudia? As ações corretivas, a gente sabe que vão ser mais difíceis de estarem sendo propostas nesse momento, por conta daquilo que o Ayrton já falou mesmo, da falta dos sinalizadores. Porém, quando a gente conversa com vocês, nas reuniões que nós fazemos com os diretores, cada supervisor, com o seu grupo de diretores, a gente percebe uma grande preocupação de vocês, e é uma preocupação bastante válida, com a questão do fluxo escolar. Nós temos que pensar, como é que vai ser esse retorno dos alunos, e como é que os nossos números indicam esse retorno por conta dos indicadores que nós temos, que são levantados junto aos nossos professores em diferentes momentos de ATPC ou de reunião de conselho, e que falam ou de um engajamento, ou de uma participação, eu quero usar a palavra participação, dos alunos nas atividades diárias, ou da falta de participação dos alunos. Então, na N3 do Bimestre passado, nós discutimos formas de mobilizar os nossos alunos para que eles realmente façam as atividades que os professores estão pensando. Nessa discussão também, a gente falou da qualidade das atividades que estão sendo enviadas para os alunos, e de toda dificuldade que os alunos encontram para acesso ao centro de mídias, ou para acesso aos recursos tecnológicos. Então, no planejamento do nosso segundo Bimestre, esse foi um ponto bastante verificado, bastante olhado. Cabe também a gente pensar que se até então nós não fizemos nenhuma ação complementar, talvez seja necessário fazermos. Nós vamos já para o próximo slide, que aí a gente já fala de tudo que precisa ser falado. O slide seguinte, ele fala de uma avaliação do plano de melhoria. Então, vamos resgatar um pouquinho, vamos usar a nossa memória para a gente lembrar o que aconteceu. No início do ano, a gente reuniu o comitê, a gente teve os resultados da escola divulgados lá no site do IDEB, do IDESP, também do IDEB. A gente teve um olhar para os nossos números com relação a 2019. E a partir daí, pensamos, selecionamos lá qual era a causa raiz daquele problema, ou era o baixo desempenho em matemática, ou era o baixo desempenho em língua portuguesa, ou era o baixo fluxo da escola. A partir daí, a gente buscou causa raiz e pensamos em uma ação de melhoria desdobrada em metas. Como a Eita mesmo colocou, a gente tem sempre que lembrar as ações, verbo infinitivo, as etapas, verbo no gerúndio. Nesse momento, cabe a gente olhar para esse plano. Então, o que é que aconteceu com esse plano? Eu coloquei ele lá na sede, ponto final, cumpri o calendário, cumpri a minha obrigação e tudo pronto, chegou a pandemia, virou o mundo de ponta cabeça e a gente não lembrou mais dele. Provavelmente foi isso que aconteceu. Penso eu que se eu fosse diretor, aconteceria isso também na minha escola. Nesse momento, a gente vai olhar para esse plano. O que é que aconteceu com esse plano que nós pensamos lá no início do ano, passado todo esse processo de acostumarmos com essas mudanças que estão sendo colocadas? Como é que a gente, o que é que a gente fez daquilo que a gente havia proposto? Foi possível fazer alguma coisa? Foi possível adaptar alguma coisa? Não, nós tivemos que repensar e fazer coisas novas. Então, talvez seja o momento de colocarmos todas essas coisas novas que nós já fizemos lá no nosso plano de melhoria. De dizer que algumas não foram possíveis, algumas daquelas ações não foram possíveis de acontecer porque elas necessitavam da presença das pessoas. Mas, diante da ausência das pessoas em função da pandemia, nós pensamos em outras formas de fazer a aprendizagem acontecer, em fazer o fluxo não descambar, de modo que a nossa escola pudesse caminhar caminhar e a gente fazer aquilo que as nossas legislações trazem tão brilhantemente que é assegurar o direito dos nossos alunos à educação. Então, quando a gente vai fazer esse slide na nossa N3, nós vamos ter que resgatar o nosso plano. Pegar aquele plano que nós colocamos na sede, olhar para o que foi feito, para o que não foi feito, o que foi possível ser feito, o que foi adaptado. E, a partir daí, a escola vai comentar o que foi feito. Nós não fizemos nada até o momento porque o nosso plano necessitava de ações com a presença das pessoas. Nós fizemos a adaptação da ação, sendo que ela pôde acontecer mais ou menos como havíamos pensado, mas de forma online. Eu não sei, mas eu tenho certeza que vocês conseguirão olhar para esse plano e fazer essa análise e fazer essas adaptações e melhorias colocando nesse slide. Então, é muito importante nesse momento da N3 que a gente volte às origens, que a gente resgate o plano para que possamos avaliar o que fizemos, o que não fizemos e o que fizemos a partir daquilo que vivenciamos desde o finalzinho de março. Ok? Aí a gente tem agora na sequência o Paulinho e a Dani conversando conosco sobre o acompanhamento das ações, principalmente com foco no ensino remoto, que foi o que nós fizemos até agora. E vai ser bem interessante porque a Dani vai trazer para a gente um referencial sobre engajamento. A Secretaria ampliou nesse momento da N3 o olhar sobre o engajamento do aluno propondo três formas de olhar para esse engajamento ou três lugares para que a gente possa olhar para o engajamento pensando nesse aluno como um ser integrado. Olá, queridos diretores, é com muito prazer que retomamos hoje as nossas formações do MMR. Nós vamos falar agora sobre o ensino remoto. O ensino remoto, ele tem sido ministrado pela grande maioria das escolas e é muito importante que a gente pense então quais são as ações que os professores já desenvolveram para que pudesse de fato atingir e melhorar a comunicação com os nossos alunos. Pensando no ensino remoto e no uso das ferramentas digitais, nós também agora podemos pensar de que forma foi feito esse uso e quais seriam os próximos passos para ampliarmos ainda mais o contato e a comunicação assertiva com os nossos alunos e também ampliar as possibilidades de aprendizagem. Sabemos que muitos são os esforços que muitos professores já resolveram e já desenvolveram, mas nós precisamos pensar aí um passinho a mais para ampliar o uso das ferramentas digitais. Além do ensino remoto, também é importante nessa discussão do MMR tratarmos do nosso velho conhecido engajamento escolar. Sabemos que a busca ativa faz parte do cotidiano de todos vocês. Contudo, o cenário que vivemos necessita ainda mais de ações pontuais e também assertivas com relação ao engajamento escolar, em especial pela garantia de direito de todos à educação. Neste sentido, precisamos pensar quais ações já foram feitas para o engajamento escolar, quais ações ainda podemos trabalhar referente ao engajamento escolar. Só que para isso, vamos pensar o que estamos chamando de engajamento escolar. O engajamento escolar está vinculado ao comprometimento do aluno no desenvolvimento de suas aprendizagens e também no desenvolvimento de atitudes assertivas diante daquilo que a escola oferece. Pensando nisso, o engajamento escolar ele envolve-se a partir de três níveis. Esses três níveis são o engajamento emocional, que é referente às reações afetivas dos estudantes, isto é, inclui os sentimentos referentes à pertença do aluno em relação à escola, de que forma o aluno se relaciona com a comunidade escolar e de que forma também ele se relaciona com o desenvolvimento dos chamados combinados pedagógicos. engajamento cognitivo, esse é o que mais trabalhamos até o presente momento, em especial para buscar o aluno no desenvolvimento de suas atividades. Qual é o grau de investimento e valorização que os nossos estudantes apresentam em relação ao seu próprio aprendizado? Essa é a pergunta que a gente pode fazer nas reflexões do MNR. Nesse caso, a dimensão cognitiva e também engajamento cognitivo inclui o investimento de questões pessoais, os esforços que o aluno desenvolve e as disposições que ele se destinam para realizar todas as tarefas em especial para garantir o desenvolvimento de suas habilidades. Além disso, temos engajamento comportamental que se refere às atitudes positivas e assertivas em relação a todo cumprimento de regras e adesão às normas daquilo que é trabalhado e ofertado pela escola. Se você quiser saber mais sobre isso, nós temos vários pesquisadores que podem ajudá-los. Nós temos a Jennifer Fredericks e também outros que aqui no Brasil adaptaram a escala de engajamento escolar. Para quem quiser saber mais, vale a pena buscar. Deixaremos as referências também no material que estamos conversando com vocês. Além disso, pensando sobre engajamento escolar, nós precisamos avaliar de que forma a escola está promovendo o engajamento de seus alunos a partir dos seguintes cenários. Então, nós vamos olhar para o cenário fazendo e priorizando a sua relevância considerando de 1 a 3 para as ações de engajamento realizadas pela escola, sendo 1 o peso maior e 3 o peso menor. Considerando o engajamento comportamental como que na sua unidade escolar a gente pode avaliá-lo. Ele é 1, ele foi 2 ou ele foi 3? E o engajamento emocional? Ele foi 1, 2 ou 3? E o engajamento cognitivo? Como que eu também posso avaliar? Lembrando que todo esse engajamento ele tem que ser avaliado dentro dessa escala de relevância para que a gente então consiga classificá-los e conseguir compreender de que forma esse engajamento escolar ocorreu? Considerando os níveis de engajamento escolar, qual necessita de maior investimento por parte da equipe? Explique. Pensando no que nós já conversamos, a escola deverá refletir junto com o comitê e com o grupo escolar qual é o nível de engajamento que de fato precisa de um investimento maior. E além disso, descrever as necessidades, justificar e apontar o porquê que este nível de engajamento é aquele que necessita de maior número de informações. Bom, é importante também avaliar as ações de engajamento que a escola já realizou, já que nós trabalhamos com processos. Então, diante do processo de engajamento escolar, qual foi aquela que a escola implementou no último trimestre que foi mais significativa e que desenvolveu no caso maior número de resultados? Então, neste slide, nós pedimos que vocês coloquem o nome da ação, o seu objetivo, o público-alvo, os resultados, pensando em quantos alunos participaram, podemos até acrescentar quantos professores também participaram, se foi a escola como um todo, fazer uma breve descrição da ação e o mais importante, inserir uma evidência da ação quando foi implementada ou do seu resultado final. Isso é muito importante, sabemos que as evidências não podem faltar nesta condição. Agora, pode passar, Paulinho, por gentileza, agora eu vou passar a palavra para o Paulinho que ele vai falar com vocês sobre a importância do acolhimento. Olá, diretores e diretoras, é muito bom estar mais uma, participando de uma reunião com vocês e dando continuidade aqui no slide 14, esse slide é para a escola refletir o grupo escolar, aproveitar esse momento que estarão presentes no comitê ou se vocês forem reunir, forem fazer essa reunião com mais participantes, com outros professores, é importante vocês já irem pensando no que esse slide propõe, o que o grupo escolar considera como ponto de atenção em relação ao início do ensino híbrido, já pensando no possível retorno às aulas, quais seriam os pontos dificultadores para esse retorno presencial de uma parcela da comunidade em concomitância com o ensino remoto. Então, nesse comitê, já que vocês têm a participação de alunos, pais, professores, funcionários, seria interessante nesse momento já ir pensando nesses aspectos e registrar nesse slide quais são esses pontos que vocês discutiram que dificultariam esse retorno nesse modelo de ensino híbrido. Então, é importante vocês pensarem e discutirem com o grupo esse slide 14. Continuando aqui no slide 16, após vocês terminarem a reunião, é importante esse é aquele slide que a gente sempre comenta que são as necessidades de apoio que vocês precisam da diretoria, tá? Então, esse slide é importante vocês colocarem não só de maneira genérica que vocês precisam, mas vocês precisam fundamentar as necessidades de vocês com números ou pesquisa que vocês fizeram de alguma maneira tem que ficar muito claro como vocês chegaram nessa demanda que a escola não consegue resolver e que ela a princípio viria para a diretoria para a diretoria também verificar se está na sua governabilidade ou se isso será encaminhado para a secretaria. Então, portanto, sempre se pontuem ou preenchem esses slides embasados em números ou em evidências que vocês encontraram nas discussões durante a reunião de N3, tá bom? E o último slide que é o slide de número 17 é muito importante que vocês coloquem o link com a foto da carinha do painel gestão à vista de vocês. Então, tem algumas escolas que ainda não fizeram. Se vocês ainda não têm esse painel gestão à vista nessa forma digital, aqui vai estar na descrição do link do vídeo que o Gilson fez ensinando como que vocês podem fazer esse painel gestão à vista, tá bom? Então, é muito importante que vocês tenham esse painel ficava no pátio geralmente da escola, no lugar onde as pessoas tinham acesso. Como agora não tem mais a circulação, a gente precisa que esse painel esteja à vista para a comunidade, para os funcionários, para os pais e para os alunos. Então, agora tem que ser na forma digital. Então, da minha parte era isso, né, Dani? Muito obrigado. Agradecemos e desejamos uma boa reunião a todos. Bom, finalizada a reunião da D&3, os slides estão todos prontos, aí então a gente precisa fazer só um fechamentozinho final para esses slides virem para cá. Já falei lá no começo que vocês têm que enviar essa apresentação de PowerPoint no e-mail institucional do Supervisor de Ensino. O mesmo pedido que nós fizemos no primeiro bimestre, não alterar a formatação de nenhum dos slides, só preenchimento, não é para acrescentar mais nenhum slide, por favor, se contenham, não é para ficar com vontade de colocar mais slides, só essa quantidade, o salvar como, tá, o mesmo procedimento, MMR, underline, agosto, né, que é o mês, underline, nome da escola, por exemplo, E, E, Major Adolfo Rossini, pronto, salvou, envia para o e-mail do Supervisor de Ensino, tá, que depois aí a gente já pega esse material aqui para a realização da nossa N2, ok? Gente, muito obrigado, Cláudia? Bom, eu sempre fecho com historinhas, eu amo contar histórias, mas hoje eu vou fechar com uma poesia que eu gosto demais e eu acho que ela fala um pouco de tudo aquilo que a gente gostaria de ter nesse tempo de pandemia e que a pandemia nos impediu de ter, né? A poesia se chama Não Sei, é da Cora Coralina, eu tirei do site Pensador, mas é uma poesia que é de domínio público, né, todo mundo a conhece. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Então, a gente vive momentos de muito não sei, que a gente possa encontrar no meio de tantos não sei, alguma sabedoria, que a gente possa ficar curioso em saber o que é que virá, sabendo que estamos fazendo o melhor que podemos, como diz nosso amigo Cortella, na condição que temos, enquanto não temos condição de fazer melhor ainda. um grande beijo para vocês, continuem se cuidando, continuem se dedicando, porque a gente como vocês faz a nossa educação valer a pena. Um grande beijo a todos. Obrigado, pessoal, se precisarem, estamos aqui, ok? Tchau, tchau, abraço. Tchau,